Finalmente chegando aqui nos Estados Unidos, meu voo chegou aqui em Porter Lauderdale e agora nós estamos indo pegar o Eric lá em Miami. E aí Marcelão, boa? Boa! Olha a nave que veio buscar eu aqui. Agora nós vamos lá pegar o Eric no aeroporto. Pra variar eu fui parado na salinha né, porque primeiro tava numa fila gigante na alfândega, nem tinha muita gente no aeroporto, só que eu acho que só tinha duas mulheres no caixa, aí mandaram pra salinha, fiquei mais meia hora esperando lá na salinha. Pra nada, era só pra eles lerem o documento, porque o cara do caixa não sabia ler o acho e mandou pra salinha a toa. Sua cara não ajuda. Não, mas você não sabe, eu cheguei no aeroporto pra embarcar né, o cara do guichê olhou pra mim e falou, João, você não pode embarcar, o porquê? Eles mandaram uma lista com as pessoas que estão negadas a embarcar e o seu nome tá na lista. Falei, como assim? Ele falou, não, eles mandaram a lista, ele mostrou pra mim a lista. Eu falei, não, não é possível, diga lá, daí eu dei a carta do órgão, do CDC, falei, liga lá e fala com eles. Daí eles pegaram a tela de contato com o órgão, liberaram a entrada, recebeu um susto já de cara, já quase quando embarco por lá. E aí a barriga? Boa? Graças a Deus eu sei. A mala é igual a minha? É igual a gente, é igualzinho, ó. Não pararam? 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 Eu também, fiquei um tempão na salinha, fiquei mais de uma hora lá, sei lá. Mas o meu mandaram um monte de gente pra salinha lá. Hora do nosso cafezinho da manhã, dá uma olhada o café da manhã daqui, que da hora. E é trufado isso daqui, é muito gostoso. E aí, Fê, vai comer tudo ou não vai? Vamos nessa saladinha também, isso é saudável, começar com a saladinha. É, né, pra fingir que é saudável o salado. É bom isso, viu? Pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro aí, imagina o cheiro. Tem geleia de bacon no meio também. Nossa, é verdade, geleia de bacon. Alguém já comeu geleia de bacon? Nunca tinha comido aqui, primeira vez. Você tomou cerveja de bacon? Cerveja de bacon? Também não. Mas lá tem uma sisa, não. É de bacon ainda não. Bacon. Eu entrei em uma... É, Estados Unidos, tudo tem bacon, pô. Eu entrei em um concurso pra ganhar uma máscara com cheiro de bacon. Imagina, eu vou... É, mas com cheiro de bacon. Galera, tamo chegando aqui na UP. Galera, pessoal, tanto faz. Galera do Cowboy, tá começando a chover. Nós estamos chegando aqui na UP Rental, aonde nós vamos pegar o nosso carro pra viajar. Dá uma olhada. Um monte de gente falou vários carros diferentes que a gente ia pegar, ó. Olha o carrão que nós vamos atravessar Estados Unidos. Ó, suburbano, grandona, gigante. E aí, como tá? E aí, tudo bom? Beleza. Vale saber o que você é. Coisa boa. Vai viajar hoje? Vamos, daqui a pouco. Pegar uma chuvinha, ó. Não, não. Já vou lá, tá só acabando o seu carro aqui. Tranquilo. Já tô mostrando ele aqui, ó, que da hora. Esse é o nosso carrão. Nós vamos levar o motor aqui, ó. Cabe todo mundo. Eu pensei que não ia ter esse kit. New Beetle, conversível. Leva o corvetão dele embora. Nossa, levar o corvetão, então. Aí já fica de reserva pra nós. Aí sim. Ó, tão trocando os pneus do corvetão. Acho que a última pessoa que alugou o corvetão deve ter dado umas aceleradas, acabou com os pneus. Conversível, ó. Ó, nós estamos aqui na entrada. Dá uma olhada tanto de coisa da Disney que tem aqui. E aí? Vai muito pra Disney ou não vai? Ó, tem que vir, né não, gente? Ó, gente. Minha mulher adora ir pra Disney lá ver o Castelo das Princesas. Ela fala que é a segunda casa dela. Ó lá, mais alguns carros aqui. O que é isso? Uma Porsche... É uma Panamera ou... Uma Panamera não, aliás. Uma Cayenne ou uma Cayman? Não sei, ninguém respondeu pra mim. Vamos ver o que que é. Se é uma Cayenne ou uma Cayman? Uma Cayenne. Eles tem vários outros carros que não tem aqui. Eles tem a Porsche normal também, 911. Tem vários modelos bem da hora. Pois é, entrem aí. Entrem aí, o editor. Coloca aí o link deles, do Instagram deles, do site deles. Dá pra fazer reserva já. Quem que vem aqui pra Disney ano que vem, que agora não tá podendo viajar. Já dá pra poder fazer reserva aí do carro que vai usar. Carro pra família grandão, carro esportivo pra se divertir. Tem de tudo um pouco. E ó o que a gente recebeu aqui, ó. Eu já comi uma. Tinha um dano aqui que eu já comi. Pra abrir o apetite pro almoço. Sim! Todos os clientes aqui ganham donuts, é isso? Todo cliente ganha donuts, é isso? Isso aí. Tanto Orlando, Miami e Forte. Isso aí. Então, ó. Além de você alugar o carro, você já sai alimentado daqui. Se estiver atrasado, ó. Só pegar o donuts e ir lá pra Disney. Já é. Recebendo o nosso motor da Thompson aqui, ó. Colocando dentro do carro ele. Vai vir bem apertadinho, mas aí, ó. Tô certinho. Só estamos dando uma geral aqui pra ver como encaixar ele. Marcelão já nos deixou. Agora é hora de seguir viagem. Nossa, nós comemos aqui. O que que era aquilo lá, mano? Não identifiquei ainda. Pão de queijo recheado com hambúrguer, queijo, bacon. Tinha queijo, né? Já foi pesado já, velho. Já caiu caindo o bagulho. Imagina um pão de queijo gigante, cortado no meio, recheado de tudo ainda. Vamos ter que parar no primeiro hasteária pra dar uma descarregada lá. Já deixou a hasteária estragada. Ah, pôr no GPS e vê quantas horas vai dar aí. Quantas horinhas? 1.123 milhas. 1.123 milhas. 1.123 milha é 16 horas e meia. 1.123 milha vai dar tipo umas 1.700 km, mais ou menos. Um rolezinho. 1.700 km no Brasil, você atravessa quase de um lado pro outro. Agora nos vemos amanhã. Eu vou seguir aqui na boleia. O menino vai deitar ali no lugar dele. Agora eu vou de motorista. Gostei dessa caminhada aqui. Aí sim, bora pra estrada. Nos vemos amanhã. O que tem mais ainda? Acho que tem 900 milha ainda. Vamos descobrir aqui agora. Quer ver? Não tem agora, quer ver. 780 milha? 780 milha. Um pulinho, um peido, tamo lá. Um peido, você dá um peido aí eu dou um aqui e já chegamos. São 5 e meia da manhã, ó. O painel tá marcando às 6 e meia porque ainda tá no lucro horário. Paramos aqui no posto agora. Falta umas 2 horas e 40 pra gente chegar lá. Tô ficando aqui, ó. Barriguinha tá dando uma descansada ali. Porque chegando ele vai trabalhar bastante nos carros. A hora que chegar lá ele vai trabalhar no carro e eu vou dar uma descansada. Então a gente tá mudando um pouco. Daqui a pouco tá clareando, ó. Então acabei de comprar um óculos novo pra mim ali no posto. Ó. Tava sem óculos pro sol. 14 doleta o óculos, ó. Segundo eles tem proteção UV 100%. É, aquele que deixa cego. 14 doleta, ó. Cleanou. Tô pronto para aqui clarear o dia daqui a pouco. Vamos seguir viagem agora então. Pau no gato. Pau no gato. Novo dia. Chegando em Dallas. Uma horinha de Dallas. Eu comendo meu donuts rosa. Cheio de purpurina em cima. Ele comendo o resto da caixa da molhada. Aham. Tato que era que comeu de donuts já hoje. Comi ainda? Falta esses dois meus aqui, ó. Ainda tem mais uns pra comer. E assisti no Netflix. Cadê o nosso... Ih! Bloqueou meu celular. Assistindo Riverdale. Aqueles... Parece um indie nessa foto, rapaz. Ah, indie aqui, ó. O editor, coloca umas cenas aí pra ele ver o que que é. Pra o povo ver o que que é Riverdale. Sabe aquele seriado de... É no meu celular, né? De adolescente. Vem... O cara tá viciado nisso daí. O cara não para de assistir. Vem a cara do João o bagulho. Eu vim dirigindo de lá pra aqui e ele veio assistir no seriado. Daqui a pouquinho nós estamos lá no Jazz, gente. Chegamos aqui no Jazz. Ainda tá um pouquinho cedo, eles ainda não chegaram. Eles chegam aqui às 10 horas. São 9 e 20. Nós já vamos dar uma adiantada. Dá uma olhada as máquinas que tem aqui, ó. Viperzão. Camarão. Um wide body lá. Biturbo. As máquinas da hora, né, Maninho? Tirando os 4 gal que tá aqui agora, tá bom. Tá. Aí nós vamos dar uma adiantada já. Pegar o trailer por aqui na frente. Pra poder pegar as coisas dentro dele. O Corvette, tudo. Fica mais fácil. A hora que eles chegarem a gente já deu uma adiantada. Vim manobrar a caminhonete aqui, ó. Mais um Viper aqui no fundo jogado. Tá trabalhando nesse, ó. A lateral já toda cortada. Os carros que tu nem vê no Brasil aqui tudo jogado. Esse daqui já deu alguma batida à frente dele. Mas nada parece ser nada demais não, hein. Só deu uma batidinha de frente. Mas estrutural parece que tá tudo 100%. Mano, esse carro que você nem acha no Brasil aqui. Jogado no tempo. Como se não fosse nada. Nós chegamos, eles já estão fechando. Já estão até apagando as luzes aqui. Amanhã provavelmente a gente vai ter que voltar pra pegar mais umas coisas. Mas pelo menos o que a gente pegou hoje já vai dar pra adiantar ali a montagem do motor no carro. E amanhã a gente volta aqui com um pouco mais de tempo pra eu passear na loja. Pra poder mostrar as coisas que eles têm aqui. E pegar o que falta hoje. Mas dá uma olhada aqui, ó. Eles têm tudo. Desde rodas de TV. Mano, pena que é foda de levar isso daqui na mala. Porque eles têm umas rodas muito loucas. E é muito barato aqui, ó isso. Uma rodinha dessa no Brasil aqui custa mais de mil reais cada uma. Bem mais. Aqui é 87 dólares. É absurda a diferença das coisas daqui pro Brasil, mano. Tem muita coisa da hora aqui. Dá vontade de encher a mala e levar tudo daqui pra lá. Enquanto eles me chamam pra pegar o pedido lá. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Dá uma olhada. Os sistemas de nitro que tem aqui. É muito louco. Porque tem de tudo, né. Já os sistemas prontos. Com injeção de nitro já. Com nitro plate. Vários tipos de diferentes. Então vários carros você consegue pegar e sair com ele praticamente montado daqui. Só plug and play no carro. Não tem que fazer aqueles montes de adaptações que a gente tem que fazer no Brasil. Você só pega e coloca em cima. Sistemas de supercharger diferentes. Dá uma olhada. Esse daqui é igual o que a gente tem no Mustangão. Esse daqui não é da VP aqui. Mas, se não me engano, é o mesmo fabricante. Bem parecido com o que a gente tem lá no Mustang. O que mais que tem aqui, ó. Vixe, tem coisas. Intake. O que vocês quiserem. Vários tipos de tanque de combustível diferentes. Aquela dificuldade no Brasil de conseguir tanque de combustível legal. Aqui tem de tudo, ó. De borracha, de plástico, de metal, de alumínio. Do que você quiser. Você consegue os tanques daqui de combustível. As linhas de combustível, de água. Mano, muito da hora aqui. Fica muito fácil de montar o carro, né. Você não tem o trabalho que você tem no Brasil. De ficar fazendo adaptação de peças. Você pega as coisas aqui. Faz tudo plug and play, né. Facilita muito o trabalho. Tamanho dos filtros que tem aqui. Mostrar para vocês o que a gente pegou. Óleo, né. Nós pegamos aqui 12 litros de óleo para poder trocar. Filtro de óleo. As juntas de escapamento. As nossas lojas estão zoadas. Filtro novo de óleo. Filtro maior do que o que a gente tinha lá. Parafusos para o volante do motor. É aquela parte que vocês já devem ter visto em alguns vídeos. Editor, acho um vídeo aí que às vezes quebra e sai voando e quebra o carro inteiro. Ou acerta quem está do lado. Então esses parafusos são muito mais resistentes. É bem mais seguro para a gente. Para as competições. E aqui o hub da Super Dumper. É a parte que vai ali na frente do motor. Onde vai a correia. O Super Charger. O nosso tinha dado uma trincada na base da Super Dumper. Nós pegamos e compramos uma base nova para poder colocar no lugar lá. Aquela manhã gelada. E aí maninho? E aí? Você está até tremendo aí. A gente estava olhando previsão para segunda-feira. É máxima de 6 graus. Imagina. E chuva ainda. E a gente precisa testar o carro. Mas vamos deixar isso daí para depois. Agora nós vamos lá na Summit. Antes de parar para tomar um café da manhã. Ontem vocês viram indo lá na Summit. Lógico que eu trouxe uma das peças erradas. Nós estamos trocando o hub aqui. Ontem a gente comprou o hub errado. Agora ele está fazendo a troca aqui para a gente pelo certo. O hub é só essa partezinha do meio aqui que a gente precisou trocar. Esse daqui estava com um trinquim aqui na lateral. Como eu queria ter uma loja dessa 20 minutos em casa? Facilita as coisas, né? Uma lojinha dessa. Hora de ir para casa. Para casa não. Para o hotel dormir, né? Mas antes disso, o motor já está no lugar. Muito trabalho hoje, maninho? Claro. Eu vou até dar uma relaxada agora. Dá uma relaxada tomando Monster aí. Olha lá. Amanhã nós vamos acabar de plugar as mangueiras, os fios, esse tipo de coisa. Mas a parte mais difícil já foi feita. Nós demoramos bastante para fazer isso daí. Daria para ter sido mais rápido, mas fazer com bastante cuidado. Vendo todos os detalhes, deixar tudo certinho. Algumas coisas também demorou porque a gente precisou buscar várias peças na Summit que é tipo uma hora daqui. E eu tive que ir lá três vezes. Então eu atraso um pouquinho. Mas está tudo no lugar. Já instalamos o pedal novo. Agora o acelerador. Olha que legal. Agora o acelerador ele vem daqui. É um acelerador de cabo. Não é mais um acelerador eletrônico. De propósito isso. Carro de corrida. Borboleta maior também. É verdade. Borboleta maior do que era antes. Para entrar um pouquinho mais de ar. Ter um fluxo maior. Não é tão maior, mas é maior. Antes era 90mm. Agora é 92mm. E o acelerador eletrônico ele é legal. Decisão nossa pelo acelerador a cabo. É para ser um pouco mais confiável. Você elimina os problemas eletrônicos que podem acontecer aí. A gente na primeira etapa já teve esse problema por causa do acelerador eletrônico. Então nós decidimos colocar cabo para ter nenhum tipo de dor de cabeça aí. Às vezes o tradicional é melhor né. Quanto menos elétrico melhor. Quanto menos elétrico melhor isso aí. Vou pôr um carburado aqui. Não, nem tanto né. Nem tanto, nem tanto. Não dá para andar com o carburado de boa. Ele era um carburadão hoje. Mas o foda é ficar regulando né. De uma pista para outra. Muda a altitude. Muda. Aqui vai embora. E é isso aí. Agora vamos descansar. E amanhã está de volta para acabar de instalar as coisas. Assim que a gente acabar de instalar. Está vendo aqui ó. O dinamômetro que a gente tem aqui dentro da oficina. Tem um dodião aqui ó. No dinamômetro. E a gente vai fazer o que? Acabando de montar. Trazer o Corvette para cá. Colocar no dinamômetro. E nós vamos andar umas duas, três horas. Sem acelerar. Só amaciando o motor. É algo que a gente sempre fez em todas as categorias que eu corri. É muito importante você amaciar o motor. Que é para todas as peças chegarem na tempra correta. Se ajustarem. Não ter nenhum tipo de estresse nas peças. Normalmente as pessoas não fazem isso com os carros de drift. A gente vai fazer porque é a maneira certa de fazer. Para evitar problemas no motor. Até a língua do rapaz. Nossa, até a língua está pesada. Está foda. Então a gente vai fazer isso daqui. Colocar ele aqui. Passar umas duas, três horas. Acelerando devagarzinho. Para deixar o motor bem amaciado. Antes de acelerar de verdade. Dá uma olhada que da hora. Esse Dodge aqui. Dois turbo. Um de cada lado. Deve andar também isso. É verdade. Os caras meteram o motor do Chevrolet no Dodge. Pegaram o LS aqui. O mesmo do Camaro. Só que um pouquinho mais apimentado. E esse Dodge. Ele tem tudo o body do Hellcat. Mas era um V6. O Jesse falou. Ah, era um V6? É tipo aquele mais de entrada. Mais forrebinha. Eles pegaram e meteram o body. É o... Na realidade é o body do Wide Body, né? Também. Hellcat Wide Body. Olha esse pincel na monstra também, ó. Da hora. As pincel na buta, no bicho. Então os caras fizeram uma transformação. Pegaram aí um V6 básico. Fizeram um motor mais da hora do que do Hellcat. Mais forte com certeza. Meteram o Wide Body. Esse modelo Wide Body que eu estou falando. Era uma das dúvidas que a gente tinha quando veio para os Estados Unidos. A minha dúvida era entre o Corvette ou o Wide Body. Qual que... Por que eu escolhi o Corvette? Porque ele era mais leve e um pouquinho mais forte. Esse Dodge Wide Body, a dificuldade que a gente ia ter era para aliviar peso nele. Porque embora ele fosse um carro fácil de mexer. Também já vinha com 700 cavalos de fábrica. Só que ele era extremamente pesado. E para a gente conseguir aliviar peso dele ia ser muito mais difícil. Daí por isso que a gente escolheu ir para o Corvette. Mas era a nossa segunda opção. Vamos dormir que eu não sei mais nem o que eu estou falando.